Música Olá, internaltas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o mestre JJ E com vocês hoje Vamos para mais uma aventura Do pessoal da velha guarda A Fortaleza Sombria Episódio 3 Nossos aventureiros receberam Uma missão Os jogadores Os personagens Santinho e Aruta Em investigar Um forte que tinha perdido contato Com a cidade de Xair Então eles como membros Da Quadro Elite Se enfiaram, tocaram o bonde Estavam indo o caminho ao norte Encontraram entre a missão deles A espiã A bruxa Elvira Das Trevas Também membro da Elite Quadro Xair E ela passou muitas informações De como seria fácil chegar Na Fortaleza Sombria E com isso Eles continuaram a sua aventura Entraram no embate Contra alguns inimigos Glóbulins E machucaram E machucaram o Filho E o Vira Nesse meio tempo Ela ficou se recuperando Enquanto Santinho E o nosso urso Ursinho Puff Seguindo em frente Chegando na frente Encontraram mais um membro Da Guarda de Elite Xair Que estava voltando Uma tropa de recuo Depois de ter toda essa tropa De assassinada Por mortos vivos Depois de salvá-los Conversaram e convidaram ele Para mostrar o melhor caminho Mais seguro Porque a meta dos dois jogadores É chegar Na Fortaleza Sombria Recolher as informações E trazer de volta Para Xair Para o comando Porque a coisa está ficando feia O norte O grupo dos caçadores da alma Perdeu o contato com a cidade Ao sul também É o único portão de aberto Na cidade de Xair A leste tem confusão Ao oeste E aqui nós temos Nós aventureiros Tentando salvar o mundo Boa noite os jogadores Tudo bem? Vamos começar a música Como é que estamos aí? Eu vira Santinho Aruta E o novo Paladino Alcandor Eu queria que vocês Se apresentassem Com o nome de Perdão Com o nome de jogador A classe A raça E a Marcos Vocês estão usando Bem rapidinho E já vamos Para o mapa da aventura Por favor Desculpa Eu vira Pode começar Com você Você ficou machucado De uma vez Não compareceu ali Teve um dano Quase fatal O que é que você O que é que você Foi o médico O plantão E o ursinho Puff Estou chamando de ursinho Puff Estou ouvindo ou vira? Estou ouvindo Diz aí Foi muito difícil Encarar a morte Até que não Não? Não A morte é algo esperado Da vida Então vamos fazer o que Temos que seguir em frente Perfeito Santinho Que tipo de poder Falhou aqui o som Entendi Tem que seguir em frente Tem que seguir em frente Santinho Como é que foi estancar Pegar o urbio Em teus braços Assim E você Tentar Salvá-la Do pós-morte Foi muito difícil? Resistir A tentação Dela? Tranquilo Eu fiz uma massagem Cardíaca No meio Dos Coisas dela E Coloquei algumas ervas Nos ferimentos Para ajudar na cicatrização E Foi tranquilo Perfeito Aruta No último Conflito Dos esqueletos O que você achou? Você percebeu Alguma coisa de diferente Nos mortos-vivos No combate Do paladinho No meio No meio de tudo aquilo Deu teu apoioimento Para nós Olha A única coisa Que eu consegui fazer Na última aventura Foi correr Então Deu para ver muita coisa Falou tudo Paladinho Você que foi o astro Da última aventura Lutou Lutou Bravamente E não caiu Em desespero O que você pode dizer Para nós? Acho que ele caiu Mauro Caiu ali Caiu ali Caiu a ligação? Sim, sim A internet Deve ter um sinal Ruinho Agora ele desapareceu Tudo bem O paladinho Foi que Estava sendo Sancelado Por todos Os mortos-vivos E foi ele Que trouxe O pessoal Da velha Guarda Para esse mapa Que a gente Vai entrar Deixa eu puxar Aqui O mapa Para o pessoal Então Vamos indo Para lá Já coloquei O mapa Da região Eu só queria Que vocês Dessem Assim Eu tenho Uma explicação Resumida Do último evento Tendo em vista A visão De vocês Como jogadores Deixa eu puxar Só aqui Vocês estão próximo Do forte Lembrando isso Aqui Por favor Alguém pode Falar lá Para mim O ponto de vista De vocês O que aconteceu De uma aventura Nós estávamos Seguindo em direção Ao norte Para a fortaleza Das sombras A gente deixou Uma das nossas Companheiras A Elvira Para trás Se recuperando Dos ferimentos E nisso A gente Se deparou Com uma batalha Que estava acontecendo Com Alcandor Ele estava Por zumbis E a gente Identificou Conhecemos ele Já da cidade De Xair Aí a gente Prontamente Já Prontificou Para ajudá-lo E tal Chegamos Um pouco tarde Infelizmente Muitos soldados Acabaram Mundo Nesse episódio Mas a gente Conseguiu salvar Dois O Alcandor E mais um Mercenário E infelizmente Os outros soldados Todos Vieram a falecer Então a gente Enterrou eles Ali mesmo Aproveitou os materiais Que a gente Podia aproveitar Para a gente Poder seguir viagem Eu tenho O brasão de cada um Que eu peguei Estou levando Para levar Para Xair Para depois Eu apresentar Para o Lorde E isso foi mais ou menos O que aconteceu na última Show de bola Depois de vocês Conversarem Passarem uma noite Não sei se já Recuperaram todos os pontos De vida Dos personagens Vocês Sentaram O Alcandor O Paladino E informou Para vocês Que o pilotão Dele Que tinha sido Massarado Por mortos vivos A posição Lembro que Você Santinho Tem Você Com você Com a luta Que ficou Um mapa Que vocês Receberam E com isso Vocês seguiram No melhor caminho Voltaram Se recuperaram Para o carro Vira E seguiram A frente Sempre com o foco De chegar Na Fortaleza Sombria Nesse meio tempo Ao cair Da noite Vocês Já estaram Uma fogueira Uma fogueira A uns 100 metros Eu só queria saber Se alguns jogadores Têm alguma parte De aproximação Futividade Alta Só para A gente Deduzir Porque É a partir Daí Que a gente Inicia A aventura de hoje Sim Eu tenho Fortividade Alta Pode jogar Para nós Difficuldade 15 23 Sem Vantagem Tem 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 Vantagem Não tem problema Mas deu 23 Deu boa Seguinte Como estratégia Eu queria saber Como é que vocês Fariam Numa situação Que vocês Viriam Ao longe Uma fogueira No caminho De vocês O que vocês Qual estratégia Vocês iriam usar Primeiro de tudo Parar os cavalos Levar os cavalos Para um local seguro E tentar se aproximar Fazer o reconhecimento Da área Para ver Se é inimigo Se é amigo E para ver O que pode estar Ali na frente Vocês já estão No inicio Do mapa A ultima vez Eu achei Que ficou Muito Prolongado Então Já É uma Proposição A única Coisa Que devido A armadura Do Alcanor Ele ficou Mais para trás A luta O teu nível De frutividade É muito grande É baixo Como é que funciona Eu li o teu personagem Mas não sei Qual é a Interjetividade Sua Deixa eu olhar Aqui na Utilidade Por favor Eu sei que você Flutua Como uma bruxinha Você usa uma Uma vassoura Não Luiz Eu não flutuo ainda Ainda? Ainda não Eu ainda estou Andando mesmo Faz pouco tempo Que eu fiz meu pacto Não é alta não Não é alta não Luiz Como? Não é alta não Mas eu posso rolar o dado Joga para mim Só para você ver Se você vem junto Com o Santinho E eu vira Você vem Uma roda Atrás Isso é importante Sei lá O Santinho vai Tipo uns Dez Dez metros A frente Sei lá Para ir batendo A área Nem ouvir Ela tem Se esconde muito bem Essa Estratégicos Querem abordar Então Porque eu sei Primeiro Todos eles Têm desvantagem No teste De Percepção De perception Se tiver penumbra Já tem Já tem Já tem Desvantagem Isso Já deduzia Também É Mais ou menos Isso Perfeito Deixa eu tirar Alguma coisa Que está faltando Aqui Deixa eu só Jogar No Por meio das lutas Eu jogo Com vontade É É o primeiro No nosso 23 Perfeito Então é o seguinte Eu vou deduzir Que o Senta Em ordem O Eu vir E o baruta Vem E o Alcondor Vem mais Atrás Por causa Da armadura Santinho Evita Tua Futividade Você Vem Até Aqui E eu já Deixei Uma aba Aberta Porque Não é Faz um Faz um Clique Onde a gente Está Que é Anunciando Aqui Por favor Perdão Melhor ainda Aqui Deixa eu puxar Uma Tá tudo branco Ok Aí Beleza Você achou Eu vi Eu vi a E a Luta Conseguiu Santinho O que você vê É aquilo Você vê Quatro pessoas Conversando Eles não estão A cavalo Você percebe Eu vi que Deixa eu ver Se a câmera Tá filmando Por favor Puxar Qual é É difícil Gravar Sozinha Perfeito Conseguiu Até Quem tá vendo O vídeo Tá vendo A surpresinha Que tem Para os jogadores Ou não E você vê Isso Você vê Quatro pessoas Conversando Faz um Perception De ouvir Mas cuidado Com a movimentação Do teu player Eu coloquei No máximo Que a tua Passividade Permitiria Do meu ponto de vista Doce Vou tá fantasma Eu vou considerar Invantágico Devido ao fato De você Tá furtivo Ok Santinho Você vê Os caras Conversando Entre si Mestre Mestre Sim Para onde nós vamos Agora Tá Temos que encontrar O rastro Daquele pilotão Que saiu Em esparada Voltando Para Xanxai Eles não podem Chegar Com vida Temos que transmitir As informações Para o forte O mais rápido possível Vamos superar No ITC Para seguirmos Viagem Vamos montar O acampamento Aqui Acho que é o melhor Ambiente Para isso Você Fique de guarda Você Prepare as coisas E eu E eu Descansar Eu preciso Recuperar Minhas energias Tá 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 Mas E as informações De mais uma tropa Os mortos Vão Vão nos atacar Não Não Enquanto Vocês Estiverem No Talismã Que o Mestre Nos deus Que o Sacerdote Trabalando Todos Estiverem Nos protegidos Tudo isso Você Ouviu O Sanchinho Né DCV Um Décimo Movimentar Vou Jogar Um Percept Com Percepção Essas Caras São Ninjas São O que Que eu percebo Que eles São Essa roupa Mesmo Agora Eu queria Perguntar Se você Teria Com Já T Deu Zer Nove Eu peguei Zer Ficou Com Opa Vinte e três Vinte e três Isso Vinte e três De fortividade Calma Desculpa Não viu Percebe Vinte e três Ah Lá em cima Ele Não Viu Você Percebe Que a Vestimenta É Igual E Faz Um Arcanismo Para mim Por favor Como você Isso Não 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 vou Devar Para o Tático Você Não Pode Interpretar Isso Que você Sabe Ok Eu vou Fazer o Seguinte Então Tô Tô Com a câmera No teu personagem Enquanto isso Só um pouquinho Sentinho Eu Ovilha E a luta Estão Acachados Atrás Da floresta Que tá Tua uma Cobertura Eles já tinham visto Uma fogueira Esperando Sentinho Voltar 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 Fiquei Fiquei Vai Sentinho Contigo Tô com a câmera No teu personagem Ok Eu volto ali Faço o sinal De que tem quatro Pra lá Se eles tomarem cuidado E vou E vou continuar Furtivamente Caminhando Devagarinho Pra dar volta Por trás Dessas árvores Aqui Todos Vocês jogadores Têm uma Ação livre Vocês querem fazer Já jogar a iniciativa Pra gente Poder definir Que ações Que vocês vão Fazer Por favor Pode jogar Alcador Pode jogar a iniciativa Também Vocês viram A distância Uma fogueira No meio Da floresta Você tava Conduzindo O resto Do grupo Da Xair Da velha Guarda Pro caminho Mais seguro Do que O pilotão Que você Estava Pra não Sofrer Uma emboscada Em cima De tudo isso Vocês encontraram Um fogueira Vocês confiaram E logo em seguida Vocês chegaram Futimamente Você tava Uma portada Atrás Do Da Eu vi E do Aruta Deve A armadura Pra não Fazer barulho Tá ouvindo Pegou aí Pegou O insight Acho que ele não Tá ouvindo Tá Então Vai ficar Até ouvir Falta você Falta você Ouvir Santinho Você fez o sinal Isso Por a luta Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu acumei Devagarinho Em fortividade A iniciativa Ontem Pode clicar Em cima Do teu token E vai aparecer A barra de iniciativa Jogar pra você Tá Vai ver O teu 3 Aqui Tem algum Bônus De Destreza Destreza Marcos Não E quero fazer Investigação Deixa eu ver Luiz Ainda não Vê se tem Um bônus Que tá Falando Do teu 3 Aqui Pode jogar Investigação Eu preciso Você me define O que Você vai fazer Luiz Eu vi Mais 8 11 Mais 8 Mais 8 Beleza Me lembrei Lembrei Por que Tem mais 8 Que tipo De coisa Você vai Querer Investigar Imagina Vou ficar Andando Para o programa Armadilhas Por enquanto Atividade 10 Pelo teu Background 14 Você não vê Mas você vê Um dos caras Que você viu lá Se encostou Na parede Você vê Que Esse cara Eu vou jogar um Percepto Como Você A regra De atividade Permite que você Faça um movimento Opa Ele tem 22 Qual é a tua Opinidade Tô com sorte Hoje 23 Tá Você faz um Insight Aí Difficuldade 10 Eu vou fazer O meu Insight 23 23 O meu 23 Tá Você sentiu Que ele quase Percebeu Você Santinho Mas você Viu Ele colocar Uma sacola No chão Puxar Um tipo De um Zadermã Montar Aprender Começar a aprender Na árvore E você percebe Que é um tipo De fio Que cercaria O acampamento Para animais Rasteiros Ou pessoas Que chegassem Em futividade Vamos dizer Assim Uma armadilha De Como é que Fala Armadilha De Alarm Obrigado Obrigado Alarm E ele começou A estar Aqui Eu Já vou Me cuidando Mais E só Lembrando Que eles Têm Se eles Não tiver Nada Para enxergar Na noite Ou Em penumbra Eles têm Desvantagem No teste De observar Perfeito Eu vou Lá Para Eu Vira Eu Vira O que você Viu Foi o Santinho Fazendo Um gesto Eu vou Deduzir Que você A luta Já ter Participado De No combate Entendem O gesto Que ele fez Tipo Quatro Logo A frente Aquele gesto O que Tu Eu Vou Vou Tentar Me esconder Por aqui Porque Vou esperar Ele chegar Mais perto Para ver O que Eu faço Tá Me esconder Por enquanto Você entendeu Que eles Estão Montando Acampamento Acampamento Logo A frente E a atuação Vai ficar Aí Perfeito Isso A luta Passa Para mim Então O que Você Vai Fazer Vou pegar Um Água Aqui Eu vou Me movimentar Aqui Para baixo Seguinte A tua Cobertura É De acordo Com O mapa Você vai Descer Tá Perfeito Faz Teu Teu Qual Que é O horário Da noite Agora Agora Já É Início Da noite Em torno De Seis Para Sete Horas Mas Ainda Tem Sol Tem Alguém Me Ouvindo Sim Agora Meu ouvinte Travou Aqui Não Queria Abrir De jeito Nenhum Desculpa Pode Falar Peimado Aí Tem Cobertura Ontem Eu quero Fazer Um Observar Para ver Se eu Consigo Identificar As Armaduras Deles Isso Perfeito Pode Na Distância Eu Consegui Melhorar Os Mapos Pessoal Sempre Muito Dezessete Minutos Perfeito Você Faz Com A Luz Do Dia Tranquilo Dezessete Você Vê Que Eles Não Estão Carregando Como é que Posso Dizer Armadura Seria Mais Um Corselete Você Pode Perceber Que Na Frente Do Peito Dele Tem Um Corselete De Couro Mas Você Vê Alguma Coisa Brilhando Tipo Na Na Golem V Que Ele Teria E Abaixo Tipo De Uma Coisa Que Brilha Quando Ele Se Mexe Esse Cara Que Está Movimentando Agora Eu Fazer Movimentação Passiva Aqui Você Você Vê Que Ao Se Movimentar Ele Se Vê Com Arco Na Mão Ok Uma Espata Curta Do Lado Não Tem Armadura E Ele Está Sem Capuz Mas Você Percebe Um Capuz Devido A Experiência De Vocês Em Combate Eu Vou Jugar Sempre Isso Principalmente Você Percebe Que Ele Aparecendo Uma Pessoa Bem Futiva Primeiro Pensamento É Que Ele Fosse Um Ladrão Escuro A roupa Teira Negra De Todos Eles São Negras O Único Cara Que Você Não Consegue Ver Eu Vou Colocar Aqui No Mapa É O Cara Mais Distante Que É Esse Aqui Ele Está Deitado Encostado Na Pedra E Aparentemente Descansando Alguma Ação Já Movimentou Perguntou Lembrando Os jogadores Me cobrem Que Eu Fiquei Lendo A Regra De Futividade Onde Eu Aprendi De Grupo Defini Bem Com Eles Meia Cobertura É Mais Dois Na CA Não Um Quarto Onde Você Estava Onde Era Um Quarto Meio É Dois Meia Cobertura É Dois Três Quartos É Cinco E Cobertura Total Não Pode Ser Alvo De Mágica De Atacos At Por Por Exemplo Ok Me Cobertura É Mais Dois Isso Alcandor Tá Escuta Tá Muto Ainda Opa Estou 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 Beleza Você Ouviu A Explicação Não Porque Travou Aqui Meu Rol 20 Não Não Consegui Ouvir Nada Antônio Sei Que Tá Mais Exigido Dá Uma Explicação Que Eu Tenho Aqui Pra Eu Dar Uma Abidinha No Banheiro Por favor Ok A Seguinte A Gente Tá Chegando Aqui A Gente Viu Deixamos Os Cavalos Um Pouco Mais Para Atrás E A Gente Viu Uma Fogueira E Agora A Gente Identificou Essas Essas Quatro Pessoas No Acampamento Um Pouco Suspeitas A Gente A A Gente Gente A A Pelo Outro Lado Para Para Pegar Eles Para Ver Se Consigo Pegar Eles Surpreendido Mas Eu Vou Esperar Eles Acontecer Alguma Coisa Ou Você Mesmo Fazerem Alguma Distração Para Que Eu Posso Pegar Eles Surpreendidos E A 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 Então Eu Já Identifiquei Que Eles Estão Colocando Algumas Armadilhas De Alarme Ali Já Conheci Como Consegui Reconhecer E A Intenção É Essa Talvez Chamar A Atenção Dele A De Perceber Que Eles Têm Algo Estranho Alguma Coisa Estranha Também No Peito E Chamar A 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 Seja Pra A Gente Conseguir Eu Quis Primeiro Entendi Ah Então Se for O Caso Eu Se Vocês Quiserem Eu Eu Vou Aqui Por Baixo Aqui Assim Aí Eu Posso Chamar A 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 Original Nós Temos A Jogada Número 4 Funciona Assim A 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 Chama Eles Voltei Bem na Mara Pegar A Jogada Número 4 Alcador É Tua Vez Você Está Lá No Fundo E A Estratégia Principal Do Grupo Desculpa Estou Travado Hoje Estou Sofrer A estratégia que se participava do grupo foi verificar a continuidade, o sentinho foi na frente, o segundo grupo foi a Iovilha e o Aruta, e você marca isso, caso a tatuadora, não sei se vai querer tirar ou não, se você pegou no meio de mortes, lembra dela? Isso, né? Pode atuar a iniciativa, mas fica como a última ação nesse turno. Tudo bem, deixa eu jogar aqui. Bem, eu estava conversando com o Santinho, que se for o caso que ele estava falando sobre chamar a atenção deles, eu posso ser a isca, eu chamo a atenção deles e o pessoal dá a volta por cima. Aí pega o pessoal por trás. Não é eu que venho ver isso. É isso que você vai fazer? É, você pode ativar uma estratégia antes de pegar isso, não tem problema. Se vocês se decidirem nisso, eu concordo, não vou ser contra. Não, eu estou dependendo aí do grupo, né? Se eles concordarem, eu já vou logo lá por baixo. E aí, Santinho? Não, pode fazer atuação, a gente vai depois... Então, eu vou por baixo. Perfeito. Faz um movimento e faz um... Deixa eu ver. Não, não precisa fazer teste. Está muito útil. Seguindo para... Tem uma ordem, normal. Tem uma câmera aqui. Você correu o máximo? Isso, caminhou. Posso dobrar? Pode. Só para eu entender, você está caminhando... Você está caminhando... Está caminhando... Normal? Isso? Ou você está olhando para ser visto? Você está se forçando para ser visto? Não, ainda não. Eu estou... É por isso que eu estou distante. Eu quero chegar mais ou menos aqui. Aí, vou fazer algum barulho para chamar a atenção deles. Quando você diz que nem eu fazia muita coisa, eu achei que você ia descer para baixo. Mas quando você vê uma calmaria, eu não posso deixar passar isso. Ele vai fazer um teste de percepção, mais dois, três, dezesseis, faça uma furtividade aí. Essa é a minha furtividade aqui. Boa pra caramba. Cadê esse? Stealth, né? Isso. Eita. Hoje eu estou bom nos dados, olha. Então, assim... Enquanto você está rindo, ali, o... Já posso testar na iniciativa dele, que ele não está surpreendido por você. Claro, né? Eu vou jogar individual, pessoal, porque... O... Eles têm... Ele percebeu você e ele... Intruso! 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 Rouba! Não deu? Não deu? Eu tenho mais dois para acertar o teu CA. Acertou? Deu 19. Como foi isso? Um arco, instância, 24. Ele joga no sumo de vantagem. Deu 19? Não, não, não. 19 para acertar. Bem certinho, 24. Você errou, hein? A... A minha CA, ela subiu para 19. Então... Bateu. Bateu junto. Não errou. Você viu que a flecha... Você... Você... Defendeu o teu escudo. Iniciativa na ação santinha. Você lá em cima. Bom, eu vou aproveitar que está meu vucu-vucu ali. E vou andar meus 9 metros... 9 não, 12. Eu vou jogar a iniciativa desses personagens agora. Mas vale um outro turno. Tá bom, jogadores? Só o Clóvis aqui embaixo que tem a iniciativa normal com vocês. O que você vai fazer? Você vai. Já andei? Você vai. Só agora? Alguma outra ação? Não, vou continuar na... Como ele gritou lá. Provavelmente o pessoal está se distraindo agora lá para baixo. E eu vou continuar em stealth aqui por cima. Provavelmente. Eu vira. O que você vai fazer? E já vou puxar minhas armas. Estou com a câmera. E você vira. Você viu? Eu acabei de relatar. Deixa eu ver que é a distância que eu estou. Você me agiria. Você me agiria muito. Eu acho que eu vou pegar meu arco, tá? Vai atirar agora ou não? Vou sim nesse aqui, ó. Eu não consigo marcar ele, que coisa. Se a dele é... Ele tem mesmo. Se a dele é 14, não tá. Deixa eu pegar o arco aqui. Você ataca com desvantagem. Calma. Júlio vai fazer uma ação. Fala pra vira, Júlio. Júlio. Agora é... Agora é... Pode ir em mancar. Não tem jeito de problema nenhum. Caiu, Júlio. Não? Você falou que eu vou ter desvantagem. Por quê, Tony? Passou o limite de um barco aqui. Ô, Marcos. Eu falei o seguinte pra ti. Espere. Não ataque agora. Deixa eu falar quase mesmo. Fica até a TMD cobertura. Tá, então eu vou ficar... Atrás dessa moita aqui, então. Já com arco em punho. Esperando que aquilo lá faça alguma coisa pra mim acertar. Perfeito. Você, Aron, tocar a câmera contigo agora. Vou close. Eu vou chegar... Até aqui. Até aqui. E vou gritar pra eles. Larguem as armas. Aqui é a guarda de Shair. Guarda. Não haverá o segundo aviso. E vou preparar uma ação. Que se eles me atacarem, eu vou correr atrás da arma. Tá, tá. Deixa eu ver só. Você interpretou o primeiro. Na hora que você grita, quarto de Shair, faz um perception de moda de 10. Eu vou dar 10 que você já percebeu a posição de todos. Você está se concentrando. Saiu do meio da mata. Falando o que você falou. Então, você está ativo em todos os sentidos. Dois críticos, né? Você, primeiro... Na hora que falou... Shair, você já viu que o cara puxou o arco que ele acabou de atirar no álcool. Ele virou já o arco pra você. Não vai poder atirar, né? Você pegou. Surpresa. Você viu que ele foi nervoso. Ao mesmo tempo... Aruta, você vê que esse saca a espada, uma espada curta que você já tinha analisado antes, sem escudo, e corre em direção a você. A mesma coisa acontece com outro personagem que você viu lá no canto, que o Saintinho tinha feito gestos, informando alguma coisa de armadilhas. Temer saca a espada, o arco. Não estava com o arco, estava animando lá, olhando aqui, que é o arco. Ele corre em direção a você, Britton. E o cara lá atrás, que você tinha visto, mas estava olhando de longe, você vê que ele se agacha, assim, abaixo da pedra. Só que você vê que ele levanta a mão dele como se fosse a mão. Você vai ver que ele tem a mão, né? E ele faz um punho, tipo... É, levanta a mão e coloca no peito e se abaixa atrás da pedra. Tipo, se ela era pequenininha, como se, na tua experiência, se ele fosse se proteger de flecha, alguma coisa. É isso que acontece. Tá, como eu... Eu vi que eles iriam me atacar, então a posição preparada é ativada, né? Sim. Sim. É do mágico também. É do emprego da floresta. Perfeito. Não tem problema. Agora, eu vi que eu tinha guardado a ação, né? Tu vai ver... Você guardou a ação no final? Tu vai esperar a luta, eu iria. Eu guardei a ação pra esperar que aquele... Esse aqui, ó. Ele atacasse. Ele ia atacar no futuro, vai atacar no futuro dele. Então, na hora que ele... Na hora que for atacar, eu vou atacar com ele. Perfeito. Alcandor, é você? Opa. Deixa eu olhar aqui onde é. Eu te acho aqui... Você percebeu tudo, tudo, tudo que aconteceu até agora. Já viu... Já viu o... O... O que é que merda? É o único palco que eu não consegui decorar. O Aruta? Sair e gritar. Não, Aruta. Sair e gritar. É, vou... Vou continuar avançando. Mas você viu que ele gritou, e o pessoal chorar, saiu correndo, e você já foi... Percebi. Já percebi que ele tá aparecendo. Beleza? Aham. Beleza. Não, tranquilo. Minha ação aqui, eu avancei os 9 metros. Eu tô aqui no meio das árvores. Perfeito. Tanto que quando você entra nas árvores, você vê o Clóvis aqui, pode fazer teu ataque, ou vir ou lançar alguma magia, não sei se você quer fazer. Porque o Clóvis aqui, você tá mirando para fazer a ação dele. Você vê que esse Clóvis atirou em você, só que ele se virou para o lado do Aruta, porque ele saiu da mata gritando e voltou para a mata. Só me lembre de jogadores, eu vou atacar o Aruta com o arco, né? Com o menos 5, seria mais ou menos isso, né? Que ele tá com uma cobertura dentro da mata. Se o Aruta estiver atrás do tronco e não aparecer nenhuma parte do corpo, ele não pode atacar. Não, mas até ontem, o Aruta não apareceria. Se tiver uma pequena parte aparecendo, é 3, mas é mais 5 na C.A. Então, ele errou. Nem tirou 17, menos 5, nem vai chegar. Marcos, o que é isso? Marcos, você acertou uma flecha que veio, na hora que acertou, pegou no ombro dele, no corpo dele, você viu o Clóvis? Vocês estão vendo a vida dele? Eu liberei para vocês, conseguem ver? Não. 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 Perdão, agora sim. Agora sim, né? Agradecer, perfeito. Agora, Tô em ordem normal, de todos, todo mundo tá jogando. Você e a Ar... Não, Santinho, você é o primeiro. Eu vou... Eu vou revelar minha posição, sair correndo, fazer um salto acrobático, cair aqui em cima, que dá os... Não, 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 estrague! Tá, calma, 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 você fez uma ação fazendo um salto acrobático. Então, faz um dificuldade de 15 aí, se você quiser, não vou querer a confusão, porque o cara não puro... A minha passiva é 17. Não, mas no jogo eu não uso passiva, sabe? Então, deu 16 normal e 19. E vou perguntar para o baixinho, e vou dizer se rendam ou vocês vão morrer. Você vê que ele tá tudo suando. Ele sai, 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 não. Ele vai fazer... Não, mas não é a vez dele. Perfeito. Não, é a minha vez, eu tô usando uma ação livre pra conversar com ele. E depois eu tenho os meus... Eu peguei ele surpreendido, eu tenho meu ataque de surpresa e meus ataques normais. Ele vai... Você vê que ele tá suando e... Ele quer sair correndo, tipo, perto de você. Eu vou tentar... Eu vou tentar derrubar ele. Só vou jogar um concentração. Pra ver se ele não se assustou. Não. Tiro no 10, no 19... Isso. Aparei o primeiro, não o segundo. Ele não se concentrou. Teu susto, sim. O que mais você vai fazer? Ele... Você vê o que... Você vê susto, medo, no rosto dele não fala nada, assim. Mas ele começa a dar dois passos pra trás, assim. Como se ele fosse recuar, fugir, correr. Então eu vou usar a minha... O médico tava surpreendido, eu vou usar o meu ataque de oportunidade, que é... A espadada. O médico tá com vantagem, porque ele tá surpreendido. Sim. Então... Deu 11 de dano e ele faz um teste de... Outro teste de constituição. Dificuldade 10. Pra ver se ele desconcentra. Ou metade do dano. Ele desconcentrou. Desconcentrou. Quanto de dano? Bondade. Bondade é o nome da minha katana. 11. E agora eu faço meu ataque normal. Não. Deu... Mais 11 de dano. Mais 11. Explica aí. Eu estava escondido, então eu dei um salto, caí aqui, ele estava se escondido ali atrás da pedra, então do nada eu apareci aqui em cima, eu sabia que ele tinha diminuído e se escondido ali, não entendi muito bem como, mas ele fez. Então eu caí ali, surpreendi ele, porque nenhum desses estavam me vendo, e quando a gente surpreende, a gente tem um ataque de oportunidade. É considerado um ataque de oportunidade, perdão. Sim, não. Aí eu vi um ataque nele, e como é a minha vez, aí tem a minha ação, que é o meu ataque normal, que eu ataquei normal, e quando eu ataco normal com a minha arma, eu posso usar uma ação bônus para fazer um outro ataque corpo a corpo. que se chama massagem, que é esse aqui, que deu mais 9 de dano. Tem mais um ataque? Deu 8? Não, o primeiro foi o de... Perfeito, 11. O primeiro foi o de estar surpreendido, aí o segundo é o meu ataque do meu turno, que deu 11 de dano, e esse, toda vez que eu ataco com uma arma de corpo a corpo, uma arma de monge, eu posso dar tipo um chute, um soco, uma cotovelada. Sim. Esse segundo é o cotovelada, que deu 26, e deu mais 9 de dano. Então ele tomou 11, mais 11, mais 9. Tomou 31. Perfeito, você viu que ele caiu, caiu no chão, tanto golpe que você viu, tirou mais da metade do ponto de vida, você viu que ele caiu no chão. Não me mate, não me mate, por favor, não me mate. Então diga para eles se renderem ou eu vou te matar. Eu não posso, eles vão me matar se eu matar, eu não mato nem eles, eles são sumiços. Arca, Elvira, é você, é isso que aconteceu na tua atuação, Tony. Elvira, é você, é eu. Eu continuo em silêncio, no mínimo de barulho possível. Tá, eu vou... Tá, já que eu tô aqui, talvez eu vou tacar de novo, então. Mesma coisa. Tranquilo. Eu vou atingir ele ali. Ah, 14. Uhul. Lá em 5. Hoje tá bem, né? Bem-vindo pra isso também. Fala. Eu vou ver um negócio aqui, você tá... Você tá atacando com o que, Marcos? Que é uma besta leve. Besta. Uma besta leve é até 24 metros, né? Não, então você ataca o nosso. Mas é uma ação, Marcos. Não, só tô atacando ele. Só atacando e me escondendo, digamos. Não vai usar a arma secreta que você tem? Eu ia falar xereca, mas... Não, a arma funciona melhor. Beleza. Agora o Brinton 2 e o Arthur. O Brinton 2 e o Arthur. Seguinte. O Brinton 2 e o Arthur faz todo aquele movimento, barulho, porrada. E eles ouviram, mas não são surda, né? Não dá. Não dá. O... O Santinho. Você percebe que o Arthur vem correndo na tua direção, mas não te alcança. E o Brinton vem correndo, dá um pulo, uma gruba assim. Não. Não vai fazer isso. Não consegue. O Brinton chegou perto de você. Desgraçado, tu vai morrer. É mais dois que ele tem pra acertar, pra ser a 14 e pega? Não. Não? Você vê que ele... Hã? Tá, o primeiro ataque não pegou. Mais dois no segundo. 18. Tiro um. Não. Guarda 18. Não, tirou um. Não. Cola o primeiro. Deu 12. O primeiro. O segundo ataque deu 18. E... É que tá jogando com o Vantagem. Tem que tirar a regra dos dois. Despertinha. Deu 18. 18 pega? 18 pega, mas eu vou... Fazer o quê? Eu vou usar um ponto de Ki. Gastar aqui. Gastou um, ficou com dois. Pra usar esquiva. Então eu vou pegar o valor... Ele joga... No caso ele jogaria com desvantagem e pegaria o valor menor do dado. Aí seria um. Daí um. Você vê que ele errou e bate. Finca. A espada dele finca. Não quero saber. Eu quero um ataque de oportunidade agora. Sim, sim. Te dá um ataque de oportunidade do um. Não, não. Justo. Te dá um ataque que ele fincou. Errou a espada. Ficou gravada no lápis. E não consegue puxar. Ele olha o lugar assim. Faz? Pode jogar. Tudo bem. Tá certo. Tá certo. Tá caralho. Agora luta. Enquanto o ator faz o ataque é você. Toda essa ação você percebeu no meio da mata. Agora luta. Tá. Seis. Vamos parar correndo até aqui. Dobração. Vou usar daí surto de ação. Vou atacar aquele inimigo. Ele tá de costa pra você. Você ataca com oportunidade. Você consegue. Você vai atacar a três metros com... Ah, tá. Você consegue. Beleza. Não, então. Como vou ter... O contorno de novo, eu vou entrar pra cima dele e atacar. Perfeito. Eu vou aí, não. Eu vou jogar lá, então. Tá. É... Isso. Já tá os dois. Vinte e dois, tá. Vinte e dois. Vinte e dois, tá. Tá. Jogou um vantagem no primeiro ataque. Ele é automático ou vantagem? Não. Então eu entrou. Lembra que você estava no vantagem? Sim, sim. Entrou os dois. Ele vai fazer quatro ataques. É um ataque. Jogou um, jogou outro. Isso. Já tá os dois. Já tá os dois. Só, foi só correr. Entendi. Entendi. Beleza. Tranquilo. Mas você tem dois ataques, só a medida dessa dúvida, que eu não lembro mais. Isso. Tem dois. Sim. Vinte e dois, então. O Suter teria quatro, mas ele usou uma ação inteira pra correr. Tranquilo. Quatro. Ah, tá. Tá no IP3. Isso? Sim. Cara. É só consulta, e é poucas vezes ao dia. Perfeito. É uma goleia ao dia só. Tudo essa ação, isso aqui, para pra vir, olha pra lá, olha pra cá, e começa a correr. Deu 22 de dano, viu, Luiz? Sim, eu tirei. Vocês estão vendo? Mas não tá vendo. Não tá vendo. Perdão. Corrigi ali. Arca, você vê aquele cara que tava tirando flecha em você, pra correr, ele corre em tua direção. Ele via, tanto você, como a Elvira percebe isso, ele olha pra lá, vê o outro cara deitar no chão, depois ele vê o outro cara errar, bater na clima, dar um contra-ataque, ali ele vê o Aruta chegar pelas costas do cara e cortar, cortar o braço, cortar as costas do colega dele, ele não quer saber muita coisa, ele corre, sai correndo pra cá. Não, mestre, sai correndo pra cá. Corre pra, 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 pra leste. E agora, visto, Alcantor. Pega no polo. Pega no polo. Pá. Posso, posso dar o movimento dobrado e atacar ele? Não. Não. É o mestre que desceu. Você não vai atacar o rio. Não se mete, sentinho. Não. Ah, então eu vou, eu vou chegar aqui na frente dele, então, pra ver se ele, ih, para na cobrida. Não, não, não. Eu já tava pensando numa cobranagem, quer pegar ele. Alcantor, vamos assim, ó, eu vou, pra dar um roleplay, vou fazer o seguinte, tu faz um ataque e me dá um ataque em você, que tal? Justo, né? Eu te ataco e tu me ataca? Se eu sobreviver, eu te ataco. Pode ser? Tá bom, então, gostei. Então vai. É tipo assim, ele tá correndo, você vem, sai do meio do mato, com a tua espada, dizendo, Oh, aqui, ó, Tarzan, eu, Shani, você, daí o cara vai e vai em direção a você e dá essa situação incomum. Ah, mas na que direção? Daí, eu achei legal. Vai lá, faz. E eu ataco você. Se eu sobreviver. Tá bom. Então tá, eu vou fazer um ataque com minha espada longa, mais uma habilidade especial que eu tenho. Putz, você já assistiu na luta da passada? Tem dois? É, mas agora que eu vou ser no nível 2, eu consegui a punição divina, que todo ataque corpo a corpo que eu dou, ele dá 2d8 de dano. Aí eu gasto um slot de magia, então no caso 8, 10, 12 de dano. Tá, primeiro você não tem que passar no MCA, tá, passou. Tá, de 24, passou, beleza. Quanto? Doce? Tá, já bem. É, mas ali, mas deu 24 aqui, né, o ataque. Deu 24, passou, não, passou, o SEADN é 14, não tem problema. 4 mais 8, 12, perfeito. Mais 2, deu 8, isso? Não, já foi, tá aí já. Ah, não tem medo disso. Agora, sinto o meu poder. Aí, ó, mais 2 pra acertar você. Tem 2 de ataque. 18, 18, passa, pega? Não, agora a minha CA é 19. Que roubo. Agora, volta lá pro Santinho. Lá em cima, Santinho. Contigo. Já sei. Porrada naquele ninja que tá ali, me atacou ali. Tá, tá, tá. Só quero ter uma situação. Eu não quis cortar a tua interpretação, tô tomando teu personagem ali na zona de conflito lá em cima. O cara falou, não, 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 mate, eu não posso falar pra ninguém, eu sou só isso aqui. E você vê que ele vira de 4 pra você e começa a encadear, gemendo, gemendo e vai pra trás do osso e se encosta ali e eu vou jogar um dado pra... Se ele for fazer isso, eu vou dar um ataque mesmo. Hã? Não, ele tentou simular, tipo, ele apanhou e tá tentando aumentar, porque ele tá morrendo, ele não morreu. Você entendeu isso? Entendi, mas ele tá pertinho ainda. Se ele for tentar sair dali pra correr pra fugir, ele vai levar... Não, 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 ele sentou ali, ficou quieto e tá ali parado e tá quietinho. Não é nem a vista dele, só tô fazendo roleplay, beleza? Toda vez... Não, eu vou considerar que se ele for atacar você, você tem mais 15, mais 5, mais... Ele tá escondendo, só um roleplay. Ou tentar soltar magia, alguma coisa assim, ele vai pegar a tua dele. Vou atacar esse ninja que tá na minha frente ali. Ele é o Brinton. Nossa, ele tá sangrando. Não. Como é que é? Ele errou? Você deu o guano no contra-ataque que eu não tirei na vida dele. Eu tirei... Não, desculpa. Deu 6, te dou. 6? 6. Perfeito, pode fazer, deu o ataque. Pronto. Deu mais 19 de dano. Como? Um só? Não, foram dois. Deu o primeiro ataque que é uma bondade e o segundo ataque que é um chute no meio das pulsa dele. Você viu que ele tá sem a arma, tá presa, né? Ele... Você vê que ele quase cai, quase perde o equilíbrio ali, na hora que você dá os coices ali, coices de soco. Só que ele não caiu. Tirou 18. Mais alguma nação? Não, eu vou só ficar de olho naquele carinha ali, você vê que ele corre, ele vai tomar flecha. Agora, a vez dele, ele se encosta no osso ali e você vê que ele coloca a mão assim... Então, a minha ideia, a princípio, ele quer terminar com esse cara aqui, com esse ninja, e depois juntar ele ali pelo pescoço. Depois que eu matar o cara, é pra interrogar. Euvira, é você. Tô com a câmera no teu personagem. Euvira. Tá, esse aqui ainda tá vivo? Tá, ele tá lutando com Alcanor. Quanto ponto de vida ele tem? Você vê que ele foi flechado, que ele tem uma flecha batida no ombro, e como ele era teu adversário, você vê que o Alcanor acertou, acertou uma espada no braço, no outro lado do braço. Você vê que ele tá sangrando, enquanto o Alcanor tá inteirão ali. Na mesma vez ele tá inteirão. Tá bom, mais uma flechada então. Você tem um mago que guarda magia pra atacar só na flecha. 13 pega ou não? 13 não, o CAD é 14. Então tá. A flecha passou. Para fazer mais alguma coisa, maguinha de araque? Eu vou sentar e chorar no ombro. Eu perdi uma flecha. Britton. Britton 1 morreu, é isso, cara? Britton 1 e o Arthur estão lá em cima. O Britton tá todo machucado, sem espada, ele olha pra você e levanta a mão, Santinho. Levanta a mão pra cima. Sim. Ele tá olhando pro Santinho, ele tá todo machucado, você vê que ele tá com a boca, ele não tem capuz, tá com a perna, com o braço. Ele levanta a mão, sim, pra você, Santinho. Ok, a minha reaction, automaticamente, então é pegar uma das algemas que eu tenho e já algemar a mão dele, as duas mãos dele pra trás. Tá. Ele levanta a mão, então você vai descer na atuação e algemar ele. Isso que eu quero entender pra não complicar todos os outros. Você não precisa fazer isso como reaction? Vou. Não tem caminho. Reaction? Para algemar? Isso? Não sei. Eu posso fazer isso? Estou perguntando, eu posso fazer isso como reaction, já que ele desistiu? Se fosse uma situação que não tivesse acabado tudo, combate, sim. Mas como ainda há perigo do arco, o arco, o talismo, o disc, o medo, eu não posso considerar que pode interferir na atuação futura. Tá ok. Mas pode falar, pode falar normal, mas por ter uma ação daí, eu vou te contar na atuação futura. Eu aproveito pra gritar pro outro assim, se renda enquanto você tem chance, outro ninja, que eu não sei o nome. Não, parece o nome dele, o arco. Não, mas eu não sei o nome, eu vou dizer, se renda enquanto você tem chance, seu amigo já está morto praticamente, seus dois amigos. O arco é o mais arrogante de todos, o Arutas fez um ataque covarde pelas costas. Não, ele está ali. E você, Arutas? 19. 19, pega. Primeiro ataque, segundo ataque, 19 também. Mas é a vez dele, cara. É a vez, deixa eu puxar, está em ordem. É a vez do Arto. Primeiro foi o Brinton, dois. Foi junto com ele, não é? Hã? Foi junto, não é? Bantanico, jogador. Sim, desculpa. Perdão. Isso, pode cobrar. Você tem uma ação na frente dos dois inimigos. Pode fazer a tua ação. Beleza. Não, está certo. Eu vou até... Quando, nesse caso agora, que eu já ataquei ele, mas ele ainda não sobrou dele. Ele sobrou, eu não deixei. Continua com vantagem ou não? Não, não. Agora vocês estão iguais, né? Só quando estava surpreendido, agora já não está mais surpreendido. Só o primeiro, meu cara. O que é mais vantagem ainda, padre? Seu primeiro ataque, 18 acertou. Deixa eu ver se já deitou ou não. Eu sei. Não deitou no primeiro ataque. Doze. Doze de dano. E no segundo? E o outro foi crítico. Não, no segundo. Deitou. Mais seis. E você dá um replay ali dele. Você... Puh! Você cortou a cabeça. Não, essa não é a Vorpau. Como ele está no antipostas ainda, eu fui atacando as costas até ele cair no chão. Com as duas espadas. Perfeito. Agora vamos lá embaixo. Morreu. O Arthur, você não fez a torcinha tão bonitinha. Cloves. Cloves. Cloves aqui embaixo. Seguiu. Vocês são foda. Vocês estragam o jogo assim. Muito bem. Vamos lá. Alcandor, você viu que o cara está ali. Vai morrer. Vou morrer lutando. Vai ser oito e treze passa? Não. Não. Então, passou. Agora, duas vezes. Depois, é você. Seu primeiro. Ele é o último. Então, eu vou fazer o mesmo ataque de novo. Vamos ver se vai passar. Dura quanto tempo esse ataque? É um ataque normal. Eu uso a magia. Então, no caso, são só duas que eu posso usar. Aí, mais a punição divina. Então, a magia é uma... É algo estranho. Eu jogo dois de outro. Sempre dá baixo. Que azar. Então, tira onze de vida. Alcandor, como no futuro você pode enfrentar outros jogadores? Tenta ver, tipo... Só pergunta. Não tem compulsão, nem duração, nem range. Mas o cast time, você poderia colocar para evitar aqueles fins. É, não pode. Acho que ela é ação instantânea. Isso, né? Isso. Não precisa fazer agora. Faz lá. Sete. Mas você acertou mesmo? Você acertou? Acertou. Quatorze. É até o quatorze. Onze. Não tem vantagem. Você errou. Quatorze, eu cerro dele. Ah, é? Quatorze, sai. Isso. Acertou? Ah, não. Perdão. Acertou. Acertou. Desculpa. Eu tô numa... Pensei naquela regra que seria muito bom. Agora, eu não falei. Acertou. Tira o Onze de Vida. Faz um roleplay para eu te fazer a cena. Não morreu? Não. Olha lá. Olha lá. Vamos fazer um zoom ali, ó. Ficou o quê? Com um de vida? Ele pode matar. É, eu vou pegar, então, eu vou... No momento que eu dou um golpe com a minha espada nele, ele recebe a magia, né? Com o dano radiante, eu ainda acerto a cara dele com o meu escudo. Jogue um dedo. Tá. Tudo bem. Não tem o que dizer. Não tem escudo ganho. Você não mata. Ele fica inconsciente porque o teu dano é de corrupção, ok? Ele fica com zero. Pode ser? Não vai matar ele. Se ele não quer ficar justo. Né, não... Eu criei a ficha do personagem para matar. Daí é foda. Seguinte. Suba lá em cima, santinho. E o cara está... Caso não levantasse para cima. Ah, peraí rapidinho. Pode? 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 Pode. Pode. Vou me movimentar aqui os nove metros. Esse cara que está na ficha do Júlio morreu? Morreu. Está vermelho, a tela ali cortada. Júlio cortou o peito dele. Então tá. Eu tiro uma das minhas algemas. E jogo para o Júlio. Para o escudo, para o Aruta. E digo, algeme esse meliante. E se joga ele no chão. Não, eu não posso morrer. Eu não quero. Eles não me pagam tudo isso. Eu acho que todo mundo me deu. Hã? E dão um falto. E cai aqui na frente desde aqui já. Tá. E eu vou perguntar, porque eu vi isso. Fazer esse movimento agrobático não gera uma ameação, uma ação? Antônio, você quer dar um salto por lá? Isso é uma ação livre? Eu vou anotar para pesquisar. Porque eu li, beleza, é movimento, mas como você faz, executa, no caso, se eu fosse pedir, eu ia pedir para você fazer de lugar de 10, mas não geraria alguma ação, ou descontar, um momento, distância? Não. Pela lista, pelo negócio, eu posso saltar a minha destreza, vezes 3, sem penalidade nenhuma. Ah tá, já tá no monte, então. Isso? Não, é a regra de salto. Eu vou lá, a regra de salto. Você usa força vezes 30 centímetros. Eu me lembro de ter uma situação assim, de pular o muro. Beleza, não só para um neobo e para quem está vendo o vídeo entender, também não perguntar como é que ele faz isso, não gera. Na aquisição, você tem um limite de força, o máximo você pode pular, é isso, né? Olha a tabela lá. Não, não precisa fazer calma, só para a gente depois ver isso. Eu posso saltar sem penalidade nenhuma, vocês mesmo. Desculpa, gente. Beleza. Tá, mas só para entender, você jogou os algemas para o Brinton e pulou lá na frente do cara que está tudo encolhido. Eu joguei os algemas para a luta. Ah, ele jogou em uma algema. Esse cara que está aqui na... Ah, mas se ele não quiser pegar, não pega. Ah, tá, não. Beleza. Você jogou e pulou. Beleza. O cara está tranquilo. Está com a cabeça baixa dizendo que não quer morrer. Não quer morrer. Diego, que espécie de mensageiro é você? Mensageiro de quem? Desculpa, gente, perdão. Eu vou montar o meu programa com vocês. E é melhor você falar, porque se ele não te matar, eu vou te matar. Cinco. E eles estão me mandando uma mensagem para sair. Só isso. Só isso. Eu sou o mensageiro da tropa do cartel. E quem eram essas pessoas que estavam com você? Pobrito. Caralho na boca! Caralho na boca! Não faz nada, arco! Pobrito. Fala. Ele vai me matar. Não pode. Ele pode matar a minha família. Ele não vai te matar. Máximo, pode... Não vou falar. Ele vai me matar a minha família. Pobrito, você vai jogar quantos dados até você acertar? Não. Joguei uma pro Brinton, que fez má reação. E agora eu joguei pro Arco. Desculpa, senão eu não informei. Não preciso informar, mas... Eu joguei uma pro Brinton e agora pro Arco. Ele tá falando, não é? Eles vão matar a minha família. Mas ele só... Por que você não faz uma intimidação, Santinho? Ainda não. É a tua vez, né? Não terminei até em ordem ainda. Depois tem... Ah, depois é a vez dele. Beleza. Não, porque a minha intimidação é pegar ele pelo pescoço, levantar e colocar a espada no pescoço dele. Você vai falar ou você vai morrer. Eu já disse. Eu tenho uma mensagem. A bolsa tá ali, tá ali junto com a semana das coisas. Faz um insight, Tony. De dificuldade de 20. E peço pra ele checar a volta depois. Faz um sentinho. Um insight de dificuldade de 20. Você acredita nele? Tá lá. A bolsa tá lá, com tudo. Você não vai nem apontar a tua espada que você acreditou nele. Beleza. Mas quer fazer alguma pergunta? Não falei nem com ele. Mais alguma coisa? Não, acho que já deu tempo demais. Agora eu vou esperar o Aruta agir o cara. E vou dizer pra Aruta e verificar na bolsa pra ver o que tem na bolsa. Enquanto eu tô segurando ele ali. Ele fala, eu posso, eu se quiser eu pego a bolsa, não tem problema. Eu tenho que ter uns papéis ali importantes. Mas não deixa eu machucar, por favor, ursinho. Urso, urso, urso. Ele não vai falar sério. Por favor, urso. Tá com um negócio na cabeça, né? Urso, por favor, urso. Esse aqui tava com a mão levantada abaixo. Você vai morrer, Arcao. O Aruta tá ali atrás também. Eu não sei que... Você é o próximo na minha chuta e eu ir, Aruta. Tá, ele tá... Dependo da ação deles. Tá, ele levanta. Enquanto o Aruta levanta. Ele levanta e vai lá pegar o... A bolsa. Você deixa? Deixa, né? Ele não foi permitido se mexer. Hã? Não foi permitido que ele se mexe. Então tá lá, tá lá. Não mexe mais nada. Não, eu primeiro joguei o gemo. Eu tô esperando o Aruta gemar o Brito. Já ogemou? Não. Chega na vez dele, tudo bem. Então tá. Começou. O Arcao levanta e vai lá pegar a bolsa que você consentiu, urso. Não, eu não consenti nada. Eu deixei ele pegar a bolsa. Quem vai pegar a bolsa vai ser o Aruta. Não, perfeito. Aruta, você tá ali. Não acabou. Só acontece uma coisa agora. O Brito. Eu vou matar você, Arca! E ele fala. Não vão nos entregar pra vocês assim. Todos vão morrer. Então nessa hora aparece. É meio vezes. Hã? É meio vezes. Não, ele tá. O Aruta só tá fazendo. Só pra explicar. O Brito só tá falando. Não tá pulando. Talvez. Agora foi o Arcao. Um santinho. Agora é o Vila. Mas na vez do Arcao. Você vê que aparece bem só no meio. O Arcao é o Arcao é o Arcao. O que aconteceu? Tá. Então só quero saber. O Aruta não pegou as algemas. Não. Porque não é o Vila ainda. Como já expliquei pela terceira vez. Tá aqui a tremor. Você fez a atuação. Pulou. O Arcao foi lá. Viu. Agora é o Vila que eu deixo lá embaixo. E na vez do Arcao. Só pra vocês terem uma noção de tempo e espaço. O Brito tá ameaçando matar o Arcao. Vocês estão vendo. O Aruta tá indo em direção ao Brito. Pegar o Gima, bater, matar, não sei. É isso que eu tô entendendo na cena. E no meio da cena começa aquele... E sobe um retemuninho. E no retemuninho começa a se formar essa criatura bem no meio. E agora desse Lapa eu vira a nossa princesa da velha agora. O que que tu vai fazer? Você tá escondida aí. Eu não fui boa nenhuma vez. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou vir até aqui. Eu vi a escondida. Você faz um conhecimento Arcano para mim, por favor. Tá. Eu vou ficar escondida aqui, tá vendo? Tudo bem. Faz um... Selfie e um conhecimento Arcano, por favor. Esse é o primeiro. Tá mais cinco de defesa. Ó, beleza. Eu vi, né? Você vê que quando começa... Você tá se movimentando. No meio do teu movimento, um cone, tipo um retemuninho, começa a surgir no meio do ar e sai aquela forma humana com o vento. Você tem uma ação, vai querer fazer alguma coisa, alguma coisa. Eu vou ficar com o meu arco preparado, por causa dele ataque. Tá, você entendeu o que é um elemental do ar. O teu personagem conhece, sem nenhum problema. Caralho, tem o vento. Beleza. Ó, Kandor, calma aí. Tem a vez 1. Britton, agora é o Aruta. Deixa eu ver, só te dar a minha ordem. Agora é você, né? Ela está na frente de todo mundo. O que você vai fazer? Eu vou vir até ele aqui e vou bater com... A parte do cabo da minha espada na cabeça dele. Como ele tá? Eu vou deduzir a luta que ele tá de costa pra você. Porque ele tá na senha, ele tá xingando o arco, ameaçando, enquanto o santinho tá conversando. Vou definir essa linha de visão. Faz um machucado de ataque normal, sem ser A contra ele. Ele tá de costa, pode ser local de ar. Ele tem bem pouco. Que pouco dos caras sanguinários que eu conheço. Eu nem vou considerar como uma ação. Pra você ter mais uma ação, se você quiser. Pegou de costa, não tem problema. Vou definir isso. Só choca pra você dar um final. Contra 10. Tranquilo. Você bateu e... Ficou... Apagou. Dano. Apagou. Não morreu, só apagou. E ele caiu no show. No movimento ação, vou pegar a bolsa dele que tá caindo ali no chão. Perfeito. Lembra, ó, eu te tô dando mais uma ação. Não considero uma ação, tipo, dano, ataque. Então, se você chegou, vai pegar a bolsa dele. Perfeito. Pode jogar. Pode continuar. Tudo nisso tá acontecendo. Enquanto isso, o elemental tá se formando ali. Só pra você entender. Ou desentender. Carasco. Depois é o arco. Você pegou a bolsa. Você chega ali perto da bolsa. Vou botar mais aqui. Vem essa pedra ali. Você pega a bolsa, abre. E começa a mexer assim. E vê que tem, praticamente, os mensageiros eram de uma pastinha em couro fechada. Que tinha um velcro. E colado em cedo. Você vê aquela pastinha fechada com velcro lá em cedo. Vê mais uns papéis. Também vê um monte de coisa. Vê um livro ou outro livro. Faz um conhecimento histórico aí. Tudado de 20... 15... 15, 15, 15. Porque tá no... Eu defini. Se você olheu a pasta, você conhece alguma coisa. Viver ali. Não. Não conhece nada. Você vê papéis, documentos. Mas você vai reconhecer o símbolo de mensagem. Porque vocês me já transportaram mensagens. Para um grupo ou outro. Mais alguma ação no teu colipay? Que eu passo para o nosso amigo. Lá embaixo. Pô, eu barro todo mundo. Os caras são sacana. Aruta? Mais alguma coisa? Eu vou quebrar o selo para ler a carta. Beleza. Mas daí eu vou acelerar um outro... Quebrou, foi lá, bateu no cara. Pegou a bolsa. Agora pegou o selo. O elemental está surgindo lá. Então, eu lembro. Você joga a bolsa no chão. E vai quebrando o selo. Para ler a carta, a mensagem. Você vê que está fechado. É tipo uma bolsa. Uma bolsa de selo. De couro. Enrolada com um velcro. Com o símbolo. Você olha o símbolo assim. Não reconhece. Porque é um anel. Que cola a tira. Com certeza de um... Uma... Geralmente são nobres. Que usam para mandar mensagens. Reis, rainhas, fontes, tudo. Isso você tem noção. Perfeito. Você vai ler. No próximo turno. Você vai dizer para a gente. Vai ler ou não. Vai olhar. As coisas. É como eu. Alto, Tandor. É isso aí que você vê. Bem na tua frente. Eu vou refazer tudo o que eu falei. E ele é uma criatura large. Grande. Tipo, valia dois, três, três de você. Quase três metros, né? Isso. Dentre dois e meio a três metros. Aí. Agora complicou, né? Não sei. Não sei o cara. Não sei. Não sei. Não sei. Eu consigo identificar quem foi que liberou essa criatura? Não. Quer dizer, faz um 25 conhecimento arcano. Faz um insight 25. Não conseguiu. Nem imagina. Eu vou ficar daqui. Vai. Era porra. Vem. Vem. Queira emoção. Não vou ficar aqui na minha. Eu vou só me movimentar pra cá. Quero ver o que é que essa criatura vai fazer. Perfeito. O momento. Você sentiu isso lá pra você. Ah, ok. Eu pergunto. Você sabe quem conjurou essa magia? Pro arcano. Por acaso, você que conjurou essa magia? Faz uma intimidação aí pra... Alguma coisa? Ou você quer só perguntar? Isso. Não. Estou segurando ele com a paga no pescoço. Estou perguntando. Então, você que... Pra você que conjurou essa criatura? Deixa eu ver aqui a ficha do personagem. O que ele pode falar lá? Seguinte faz um... Persuasão. 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 Isso aí. Conversar a persuasão. Você se tirou? Beleza. Crítico. Você caiu na sala. Sim. Vinte e um. Não sei se eu tenho que jogar um vídeo. Eu tenho que jogar um vídeo. Já joguinho. Quarta, dois, três, três, dezessete. Você ganhou. Claro que eu conjurou o meu idiota. Vocês vão morrer agora. Vão pro inferno. Você não pode gostar de mim. Eu sou filho de nobre. Guarda. Véia. Guarda. Pergunte. Pergunte. Eu tô te chegando. É isso que ele fala. Então. Rolou a cabeça dele. Acabou de rolar. Como? Eu termino de passar a espada no pescoço dele. Eu já tava com a espada no pescoço dele. Eu só passo a espada no pescoço dele. Tá fácil de jogar. Você pode tirar um 5. Nenhuma aí. Eu nem vou considerar a CA dele. Beleza. Jornal. E eu me escondo. E agora eu vou tirar uma dúvida com vocês. Eu não sei se ele vai chegar da ordem de comando pra criatura. Tá. Isso que eu tava. Esse chegou aqui no ponto que eu quero contar pra vocês. Eu li. Só que aqui terminaria o prólogo de hoje. Pra gente começar na outra semana. Mas eu queria te ver uma coisa. Porque eu procurei e não encontrei essa parte nas regras. Quando a criatura é conjurada através de magia ou encantamento ou peraminho, a conjuração acaba quando o personagem morre. Correto? E aí? Eu que sim. Ele tá controlando. Sim. Tá. Mas se a criatura é conjurada por um item, não. Ô Luiz, aí depende. Fica sem controle. Depende. É, fica sem controle. É, isso eu li. Isso eu li. Isso eu li. Isso eu li. Vai ficar parada ali e vai atacar qualquer criatura hostil que atacar ela. É. Ela vai ficar parada ali. Sim. Ela não vai ter um motivo pra atacar, gente. Só a gente atacar ela também. Não, não. Calma lá. Entendi. Então, é isso que eu queria explicar de vocês que eu li. Então, é bem isso. Então, assim, tão definido. Vocês entenderam que não sabem. Quando a criatura é conjurada por um item, um arcano, assim ele morre, ela se dissolve porque ela vem da trama do arcano que conjurou. Mas quando ela é conjurada por um item, ou que a sua conjuração não é comum nesse caso, foi um item que o personagem usou, que não teria esse poder para conjurar. Quando o controlador, entre aspas, morre, a criatura fica liberta do controle, que ela veio de um plano de alguma coisa e trouxe ela para cá. Então, daí, a partir daí vem a interpretação da criatura que fica liberta do controle. Depende da inteligência dela. Se ela for inteligente e vê que ela não está mais sendo controlada e que ela não precisa mais aceitar a ordem de ninguém, se eu fosse a criatura eu ia embora. A parte da inteligência, a parte do que vai acontecer com vocês, fica para o próximo episódio da Velha Guarda, porque a morte está sempre contando esses aventureiros. A gente se despede dessa aventura de hoje, são sempre spin-offs de combate da Velha Guarda, com os jogadores hoje, Elvira, Arutar, Alcandor, Santinho e a batalha não acabou. Os caras estão ali, pode não ser muita coisa, o coordenador morreu, a gente aprendeu mais uma regra de combate, de UAD e UAD, né? E o futuro, a dedo da rapa a eles. Obrigado por terem acompanhado o episódio de hoje, até a próxima pessoal, agradeço o curtir e o canal, te julguem. Se gostar, deixe o seu recado, deixe a sua observação, quer xingar o mestre, pode xingar, quer falar mal do jogador, pode falar. Que todo aquele dia é bem-vindo para a gente poder melhorar. Obrigado a todos, hein? Obrigado.